Fala galera aqui, quem? Fala vagabundo dos manos com o Madre, gente pra vocês de Rocket League. Estou aqui com duas pessoas muito especiais, falei Pagote. É mentira? É rigorizada. Fala aí, Bruninho. Irrigorizado. E mano, hoje é o seguinte, a gente vai fazer uma corrida de 10 minutos, só que mano, é tipo no mapa do Fortnite. Vocês vão ver que a corrida é muito parecida com o mapa do Fortnite. E mano, só vamos... É um mapa sem grife, velho. É, e vamos lá mano, só o Pagote fazendo baliza. Meu amigo. Olha esse Pagote. Tá, GG, vamos lá. Fiquem aí, dá um pause aqui. Não, não, já era. Quis inovar? Quis inovar? Vamos lá, o que importa é que é 7 voltas. Só vamos. Pause, vamos lá hein. 3, 2, 1. Foi manos, só foi. Ah, beleza mano. Não, 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 não falo nada. Olha, eu tô em primeiro já agora, por causa da volta mano. O Pagote me explodiu e bugou tudo. Ah não, eu tô em terceiro. Ah mano. O Pagote roubou hein. Caramba, eu tô zoando. Pode explodir. Relaxa que eu vou te explodir agora, então. Fica de boa aí. Ah, agora os boosts dão 24, tá ligado? Os padzinho. Ah, meu carro capotou. Eu botei pros padzinho, dá 24. Oi, eu tô em primeiro aqui pra mim. Tipo, eu tô na posição 1 aqui, não sei. Ah, vai. É, tá meio bugadinho. Fica meio bugadinho. É que é só quando faz a volta, eu tô saindo. Nossa, velho, ah. Não, não, eu iniciei primeiro, velho. Iniciei de novo na real. Bugou aí, Bruninho? Sim, bugou. Calma, tô chegando aí, Pagote. Relaxa que tua esposa... Ah, mano, eu sempre bugo nesse morro, cara. Eu capotei na pista, né? Eu também, eu também. Nossa, eu tô muito lento. Meu amigo. Não, eu capotei ali e já era. Não, tu não tá tão longe assim, dá pra chegar, hein. Mano, essa é a pista do Fortnite, né? É o mapa do Fortnite. Quem falar que não é parecido, mentiu. Ih, Pagote. Ih, ah, não. Que? Ih, o Agave. Meu Deus. Eu buguei muito hard. Meu amigo. É uma sequência de erros que... Vou ter que voltar ali, né? Eu não vou roubar, né? Que vergonha, né? É uma sequência de... Meu Deus, nossa, dessa vez eu... Nossa, eu nunca errei tanto. Nossa, mano, tem que tomar cuidado, hein. Tem os morrinhos. Os caras nem falam, ah, tão mais concentrados que o Vin Diesel. Não importa, né, velho? Ó o Pagote, mano. O cara... O Pagote disparou lá, mano. Ó o Burninho, o Burninho já tá na minha mão aqui. Ah, cara, por que que meu Skyline buga aqui, velho? Ah, cara, eu só queria ser o Brian O'Connor aqui, mano. Eu não consigo. Ah, olha isso, velho. Nossa. Ah, não, né? Eu saí pro capoto aqui, né, velho? Meu Deus, eu saí pro mato. Meu Deus. Ó, volta na explosão que tu tá, velho. Não vem roubar, hein. Não tem onde eu sair. Nossa, cara, tem uns morrinhos que só bugam o carro, velho. Não sei disso. Tô chegando, hein. Quem que... Ah, senhor Patela, hein. Tô chegando, hein. Ah, cara, errei... Tá atrás de mim ou na minha frente? Tô atrás, velho. Na real, eu tô bem atrás, até. Tô bem atrás. É sete voltas, hein. Quem completar sete de altos já foi. Já foi uma volta, certo? Nunca pega aqueles bustos, liga. Eu acho que a pista... O tempo do... Vai acabar antes que as voltas. Dane-se. Bem provável. Nossa, cara, por que que eu sempre bugo nessa ponte, cara? Meu amigo. Eu também, velho. Tô chegando, hein, Bruninho. Reparei. Volta, chega a volta. Eu vou pegar teu vácuo aqui, hein. Não, não. Eu só quero... Eu só quero pegar o... Pagode, velho. Cara, eu não acho... Mano, tá todo mundo separado. Caralho, mano. Por que que eu sempre bugo nessas horas? Olha isso, cara. Meu amigo. Meu amigo. Tô chegando aí, pagode. Cheguei. Nossa, o Bruninho tá chegando no pagode, hein. Tô nem vendo. Não, não. Não conseguiu. Ah, de novo. Cara, essa parte eu sempre bugo, mano. Tá aqui pra acelerar no morrinho, né, velho? Se eu voando. Né? O cara quer acelerar no morro. Tô chegando aí, Bruninho. Olha só, velho. Ele tá me bugando. Ele tá me jogando pro lado, velho. Ih, eu chamo isso de falta de controle no carro. Sai, Bruninho. Essa é a pior parte do mapa, velho. É, é muito lento. Tá, eu acho que se o pagode ganhar, não deveria postar esse vídeo. Não, não. O pagode não errou nunca mais, né. A gente gravou umas três antes que todo mundo bugou e o pagode não tava citando uma curva. E agora o cara não decide. Não, eu tava só voando, né. Ah, meu. Eu sempre capoto nessa porra, velho. Agora eu fofoca. Nossa, essa curvinha é matadora, mano. Relaxa, pagode. Tô chegando, hein. Tô chegando, hein. É, eu tô longe indo, mano. O pagode é um deus, velho. Ah, eu imagino. Eu tava mais longe, velho. Tá mais perto. Tá, o Bruninho tá talhando ali, velho. Sim, velho. Pô, eu mais capotei na liga do que... Ih, o Bruninho tá talhando, hein. Eu chamo isso de... É, eu caí. Eu caí na água. Eu caí na água. Ah, eu tinha caído antes, né. Mas eu voltei pro lugar onde eu tava, né. Mas tudo bem. Eu vim parar aqui. Cavou toda a minha frente, né. Sim, né. Eu fico lá parado. Espera a nós, hein, então, Bruninho. Será que eu vou ficar parado lá na... Ah, mano, o pagode pega mais buche que... Que tudo, mano. Tô sem buche? Não tem buche aqui, não. Ah, não, velho. Eu caí, velho. Trolei, mano. Nossa. Não, agora não tem o que fazer. Eu caí de humor. Vou ter que vir aqui pelo lado. Não tinha o que eu fazer agora. Agora não tinha o que eu fazer. Olha, eu caí de ser no meu lado aqui agora. Não, não. Eu vou sair um pouco atrás de relato. Vai ver? Não, é que eu não tinha o que fazer. Eu caí no morro. Não tinha como eu voltar. Só voando. Olha o cara aqui na minha frente, velho. Sei lá, eu vou esperar o pagão. Tem uma volta em ti, hein. Vamos lá, Bruninho. Eu passei mais no... Na velocidade agora. Eu sei lá, hein. Nem vi nada. Não, tem que pegar o pagode, mano. O pagode é... É deus desse game, mano. Acho que tu... Cadê tu, pagode? Meu Deus. Tô na ponte. Ih, ih. Acho que tu errou, hein. Ah, eu também errei, mano. Cara, eu odeio essa ponte, velho. Meu Deus, eu errei depois agora. Meu Deus. Ih, pagode. Tá chegando. Cai na pressão, velho. Tá, caí na pressão? Ih, tô bufando já, hein. Tô bufando já no teu cangote, hein. Não queria falar nada, mas tô aqui já, hein. Ah, olha isso. Nossa, esse morrinho é muito FDP, né, mano. Meu amigo. Meu amigo. Nossa! O cara tá de... Quase que eu trolei. Ah, o pagode pegando... Aqui nesse morrinho... Aqui nesse morrinho eu devia ter boost, né, velho. Só pra dar um 10. Opa, o pagode pega mais boost que pega de... Deixar ele quieto, velho. Chupa! Beleza! Ah, velho. Eu falei que a explosão ia ter vingança? Eu falei que ia ter vingança? Explogiu ele? Sim, agora ele tá atrás de ti. O cara roubou o bolinho, né? Ih, nem vem aqui. Eu não tenho nada a ver com isso. O Bruninho não tem nada a ver com a explosão, hein. Ah, mas eu tô em segundo, hein. O Bruninho e o cara atareu o mapa inteiro. Nossa, eu errei, eu errei. Tá, calma. Chegando, hein. Não, mas o pagode é o primeiro lugar legítimo aqui, vamos ser sinceros. Eu não sei quantas voltas eu já dei, velho. Eu também não. Acho que eu dei umas 4 voltas. Só na hora em cima. Tá, eu acho que eu dei umas 4 voltas já. Mas eu acho que o tempo da corrida vai acabar antes, tá ligado? O tempo do mapa. Então, quem acabar em primeiro no tempo do mapa ganha, hein. Quem que é o C? Quem que é o C? É o Bruninho ou o pagode? É eu. Nossa, o pagode já te deixou lá na poeira, hein, mano. Não, acho que... Não, não sei. Não, acho que sou eu o C. Eu sou o Bruninho. Eu sou o Bruninho. Sim, eu... Fiquei bolado. O cara ficou bolado. O cara não errou nada até a quinta volta. Aí errou 5 vezes seguida, explodi, errou mais do que tudo depois. Amagando tudo, velho. Calma que já vai acabar a pista, hein. Relaxa. Eu não sei em que volta que eu tô, mano, na real. Eu juro. Ele tá na quinta ou na sexta, eu acho. É, quinta ou sexta. Não, eu peguei a manha. Peguei a manha, mano. Não erram mais, né, curiosidade. O Skyline... Não, se eu perdesse pra uma van, né, pelo amor de Deus, né. Não, agora eu não tô mais só. Ah, tu não tá com a van, né. Ah, não, errei, errei. Fudeu. Nossa, agora que eu vou no entrave. Agora que eu vou ligar todo o boost que eu guardei até esse ponto. Ah, não. Eu sempre caio aqui, velho, nessa ponte. Eu caí na mesma parte. Não, nunca mais ouvi falar em pagode. Não sei vocês. Ah. Isso é coisa de erros com uma explosão ainda. Ô, Gil, velho. O meu dedo fez um movimento automático pra esquerda pra explodir, velho. Tipo, eu não queria, tá ligado? Mas como é que diz? Como é que o pet fala? A minha mão eu acho mais rápido que o meu pensamento, né, velho? É, ao contrário, né? É. Foi instinto, né? Foi instinto, foi instinto, mano. Nossa, alguém atalhou ali. O pagode atalhando na alta ali, mano. Olha o cara. Não, eu caí na ponte, velho. Aham. Aham. Eu caí na ponte e não voltei pra ponte. É. Não, teve uma hora que eu caí de um povo, tá ligado? Ah, velho, olha isso, velho. E não tive o que eu fazia. Pô, o jogo pune muito, velho. Se eu não fiz errado aí, né? Deixa pra trás. Passa, velho. Se morrendo, traiçoeira, velho. Ó, vai acabar o tempo da partida, mas acho que eu vou acabar a sétima volta. Deixa eu ver se eu tô na sétima. Será que eu esteja na sétima, mano? Vamos, vamos, vamos. Se eu estiver na sétima, eu vou ganhar. Vamos, vamos, vamos. Aí, eu acabei, acabei. Acabei. A sétima volta, exatamente faltando 20 segundos pra acabar. Ó, o pagode roubando ali, ninguém viu, né? Finge que ninguém viu. Tu tá em qual volta, Bruninha? Tá, cadê? Vai, pagode, vai, pão. Acho que tu conseguiu acabar o pagode. Tá ligado mais que o Vicky me ganhando. Tá acabando, hein? Ah, não deu. Acabou, GG. GG, mano. Mano, essa foi a corrida aí. Cadê em segundo, né? Não, aqui tá em segundo posição. Segundo de três aqui, hein? Mano, sabe, né? É, aqui tá dois e três, hein? Tá, ó, vamos ser sinceros. Primeiro lugar fica pra quem? Tati. Pô, a gente veio fazer outra corrida. A gente veio fazer outra corrida. Não, não, Bruninha, não tem essa. Eu fiquei em segundo, velho. O Bruninha atalhou uma volta inteira que eu tô ligado. Mano, tá, então eu fiquei em primeiro, o pagode em segundo. Bruninha em terceiro. Mas, mano, corrida estilo Battle Royale e estilo Fortnite. Mano, espero que vocês tenham gostado dessa corrida. E, tipo, esse mapa só dá pra você correr com três jogadores. Tipo, aparece pra três. Dá pra você colocar mais, mas, tipo, fica meio bugado, tá ligado? Mas, assim, espero que vocês tenham gostado aí. Escarlado e campeão, né? O pagode jogou muito também, né? Vou ser sincero aqui, né? Que teve uma hora lá que eu meio que atalei, mas não atalei. Tipo, eu tive que passar embaixo do morro, mas não atalei tanto assim. Mas, mesmo assim, o pagode jogou demais. O Bruninho só atalhou, né? O coitado teve que atalhar pra não ficar tão atrás, assim, né? Pra gente não passar. Eu, numa curva, eu, numa curva, eu perdi tudo, velho. Eu virei a curva, assim, eu capotei de bala. É a curva do... É aquela curva depois do início, né? Que o cara virou e deu uma volta. É a curva do ReloFago McQueen, né, velho? Sim, velho. Isso, e ver que vocês tenham gostado. Valeu aí, pagode. Valeu, Bruninho aí. E, mano, se gostou desse aqui lá, que me ajuda demais, tá ligado? É isso, galera. Aquele abraço. Valeu. Falou. E eu fui.